O Bento foi visitar o prefeito. Daqui a pouquinho o prefeito vai estar conversando com a gente. Para você que acompanha o esportevale.com.br, a maior informação esportiva do Vale do Paraíba. A bola rolando nessa decisão aqui do Campeonato Veterano da Cidade de Caça, e junto com a gente aqui o Márcio. O Márcio está aqui com a gente, ele que está aí dentro da administração da cidade de Caça Pava, para dizer para a gente também, né Márcio? Está acompanhando o jogo, se o jogo está muito bom, como anda a área de esporte também, que ele é um esportista que a gente sabe. Márcio, boa tarde, Márcio. Boa tarde, amigo. Boa tarde, ouvintes aí de vocês. Está sim uma partida maravilhosa, entendeu? Dá para perceber que no começo agora está bem equilibrado, entendeu? Já teve aí o Jardim São José, um ataque, entendeu? Importante, mas não conseguiu finalizar. Mas é isso que Caça Pava precisa, do esporte, entendeu? Trazer aí a garotada, vamos dizer assim, de 35 anos, correndo bem aí, praticando um belo esporte aqui na nossa cidade. Interessante. A gente faz sempre um comentário com relação ao futebol de Caça Pava. Um estádio muito bonito, um gramado de primeira linha, mas até então Caça Pava não desenvolveu muito no lado profissional, né? O pessoal praticamente aqui rola muito a bola, mas não é amador, né Márcio? É, Caça Pava teve sim, né? Lá há muito tempo atrás, a Associação Atlética Caçapabense, né? Que teve na primeira divisão. E de lá para cá nós não conseguimos aí ter mais oportunidade de crescer aí dentro do futebol. Mas a estrutura sim, a estrutura Caça Pava tem, está aí ó, um belo estádio, entendeu? O prefeito municipal nosso hoje aí, o Rinko, vai estar investindo aqui nesse estádio. Hoje isso aqui está graças ao Claudio Lara, que tem o empenho dele próprio, com as próprias mãos fazendo esse campo ficar maravilhoso de estar aí. Mas Caça Pava agora é a bola da vez. É, nós temos acompanhado aí o Campeonato Caça Pava, não só o veterano, como também o amador. Já tivemos várias oportunidades aqui acompanhando, levando a imagem para todos aqueles que acompanham o Esporte Vale, mas a gente tem que parabenizar o trabalho de vocês, é um trabalho sério, é um trabalho competitivo, e um trabalho que a gente só pode abraçar naturalmente glórias e um bom serviço. Com certeza, com certeza. E assim, Caça Pava é bom deixar frisado que nunca teve um prefeito que amasse o esporte igual nós temos hoje. Então, queria parabenizar o nosso prefeito Henrique Rinko, que além de fazer uma bela gestão nossa aqui, está fazendo um belo campeonato e investindo no esporte da cidade. Está aí, Marcio. Obrigado pelas palavras, trazendo para a gente aí, para toda a equipe do Esporte Vale. Daqui a pouquinho nós vamos ver se conseguimos conversar com o prefeito também, porque afinal, uma grande final, como a gente sempre considera, as grandes personalidades que envolvidas no esporte sempre registram presença, né Marcio? Com certeza, com certeza. Eu que parabenizo vocês por o belo evento que você está aqui acompanhando a gente e dando essa cobertura. Parabéns aí, vamos para o espetáculo. Obrigado pela participação. Olha a bola com o Corvora, jogou agora com o Didi, que olhou, não tem para o que tocar, retorna a bola, pega o Robinho, alguém lançou. Opa, 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 uma falta agora em cima do Guizo para caramba. Eu falo para você, essa é uma falta de Caetão. E o árbitro, o Vando, não perdoou, amarelou o jogador da equipe do Jardim São José. É, ele chegou com tudo, né? Com as duas mãos nas costas, empurrando de qualquer maneira e acabou cometendo a falta. Esse aí vai procurar um protinho, sabia o nome desse... Desbateu, olhou, pegou. Gol do São Benedito. Me conta a história desse gol, Boné, né? É, o cruzamento saiu pela direita, ninguém tomou conhecimento do cruzamento. O que aconteceu? Rodolfo chegou lá e fez aí o primeiro gol da equipe do São Benedito. São Benedito na frente, um a zero. Subiu no terceiro andar e cabeceou e fez um lindo gol, viu, Boné? Começou o segundo tempo, hein, Beto? Mais uma vez aí, estamos trazendo as emoções esportivas do futebol. Amador do Vale do Paraíba, falando da cidade de simpatia, da cidade de Caçapava, na grande final do veterano em Jardim São José e também em São Benedito. E o São Benedito vai levando a vantagem por um tento a zero, gol marcado no primeiro tempo. Bom, você sabe quem está aqui na nossa cabine, Bonani? É, ele falou que viria e veio mesmo, né, Bento? É, uma pessoa que gosta muito de esporte, incentiva o jogo a praticar. E tem esse debate também, as crianças de 35 a 40 anos. Que nota que você dá pra ele, Bonani? Ah, é dez dobrado, Bento. É, isso aí. Nós estamos com o prefeito Henrico Rico. É, o prefeito está junto com a gente aqui, vai trazer uma palavra pra gente. Ele que apoia muito o esporte, dedica muito à área esportiva da cidade de Caçapava. Está parabéns, está parabéns mesmo, né? Um parabéns pra ele pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, vem desenrolando aí nesse seu mandato. O pessoal todo só elogia e a gente fica contente. Fica muito contente com isso, que a gente trabalha dentro da área esportiva e nos alegra muito. Hoje estarmos em Caçapava e agora muito mais ainda com a presença do prefeito municipal. O Henrique está aqui com a gente. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Bonani. Boa tarde, Pereira. Boa tarde à população, aos ouvintes aí acompanhando. Um grande jogo, amadou a nossa cidade. 35 anos, parece garotada, correndo aí, molecada. 35 anos, brincadeira, né, Bonani? É, perfeitamente, né? O Henrique está correndo aí, né? Parabéns às duas equipes aí, pelo jogo que fez. O prefeito, a gente tem notado, porque nós acompanhamos muito o futebol amador aí do Vale do Paraíba, das cidades vizinhas, todas aqui praticamente. Mas eu gostaria de ressaltar para você que a gente tem ouvido e acompanhado muito o desenrolar do futebol não profissional de Caçapava, que vem crescendo muito. Vem crescendo bastante e hoje aí uma final, praticamente uma final que fica na história duas grandes equipes, o Jardim São José e também a equipe de São Benedito. Eu acredito que a prefeitura tem, na maioria dos casos, o trabalho aí, praticamente, em primeiro lugar, né, prefeito? Assim, o mínimo, eu tenho certeza que o prefeito tem que fazer é apoiar. Futebol amador, o prefeito tem que apoiar. Isso aí está na lei orgânica do município. Então, tem os recursos, tem a liga hoje que está à frente, mas quem está organizando o campeonato este ano é a própria prefeitura com a secretaria de esporte. Então, tenho que parabéns, pessoal, e pela organização também que vem fazendo com a secretaria aí, a modalidade de 35 anos. É como frisou o prefeito, é 35, mas parece uns meninos, né, prefeito? Sim, está correndo muito, é um jogo bonito, uma tarde bonita, um sábado, um domingo, bem gostoso, e está assistindo aí um grande jogo aí do São Benedito e do Jardim São Jardim. Está aí, prefeito, eu agradecer a sua presença, as palavras aí para nós que acompanhamos aí o futebol amador, aqueles que estão nos acompanhando no esportevale.com.br, e fica aí, nossos agradecimentos à sua presença, nossos agradecimentos ao recebimento, ao tipo de trabalho que vem fazendo, onde nos favorece muito a fazer o nosso trabalho profissional, o nosso trabalho, que é levar o trabalho feito pelos administradores para aqueles que estão do lado de fora e acompanhando o esporte de toda a região do Vale do Paraíba. Eu que agradeço, Bonan, a cobertura que vocês vêm dando aí sempre aí no futebol amador na nossa cidade, e divulgando. Isso aí é muito importante, né, e fico feliz com isso, estou sempre à disposição de vocês aí. Uma boa tarde a todos. Tá certo, obrigado, prefeito, pela participação, vamos torcer para que o campeonato continue aí nesse andamento maravilhoso que vem acontecendo até então. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.